Glaucoma vs musculação. Fazer esforço físico de alta intensidade pode aumentar a pressão do olho? Aproveite o tempo da vinheta, deixe sua curtida e se inscreva no canal. Neste vídeo eu vou esclarecer uma dúvida de Felipe Bruno, ele nos perguntou quem tem glaucoma pode fazer musculação? E eu vou aproveitar e juntar a essa pergunta, a pergunta que Rafael Caldas nos fez também pelo canal Youtube da Clínica do Olho. Que foi, fazer esforço aumenta a pressão do olho e ele está relacionado a olho seco? Então obrigado Rafael e obrigado Felipe pelas perguntas. E eu vou iniciar esse vídeo agradecendo as primeiras doações que recebemos, os primeiros financiamentos pelo Apoia-se. Para fazer um vídeo como esse com o conteúdo científico e independente, é necessário tempo, tempo de pesquisa. E todos os dias eu faço uma leitura de ao menos um artigo ou parte de um artigo científico. E é com base nessa leitura e com base na experiência dos pacientes que eu atendo, é que nós produzimos esse conteúdo. Então muito obrigado a essas primeiras doações e você pode conhecer a nossa página no Apoia-se, que é o apoia.se barra glaucoma. Segundo ponto, nós fizemos um vídeo que faz uma relação entre glaucoma e exercícios aeróbicos. Vou deixar aqui na edição o card desse vídeo, eu acho que é bem válido, mas em resumo, o glaucoma se beneficia, a pessoa que tem glaucoma, ela se beneficia de exercícios físicos. E de preferência exercícios físicos leves, aeróbicos, aquele exercício que faz você respirar, que você faz caminhadas, por exemplo, corridas leves. E de preferência ao ar livre e com a exposição ao sol. Os trabalhos científicos, eles mostram que quando a pessoa faz, tem o hábito de fazer exercícios físicos com a exposição ao sol, existe uma tendência de redução da pressão intraocular, que pode ser de 1 a 2 milímetros de mercúrio. Parece pouco, mas para algumas pessoas isso representa muito, percentualmente, na redução do seu nível de pressão ocular. O segundo ponto é que na musculação, quando a musculação é feita com uma carga muito alta, existe a tendência da contração das pálpebras. Então, a pessoa pega aquele peso, faz uma contração e nesse momento da contração pálpebral, nós temos uma elevação da pressão ocular. Isso também acontece no dia a dia do consultório, no qual algumas pessoas que têm uma sensibilidade muito grande nessa região, e nós vamos medir a pressão e nós de fato medimos essa pressão, ela está alta ali, transitoriamente, devido a essa contração. Então, para você que tem glaucoma e que faz musculação, a dica é evitar a contração dessa área, ou pegar um peso que chegue num limite suportável que você não força essa área e faça a contração. Um exemplo que nós podemos citar, além dessa questão do exercício físico de grande intensidade, e que também está relacionado ao glaucoma, é o exemplo do saxofonista. Ele faz uma força ali, para soprar, e também tem uma elevação da pressão nessa região aqui. E isso pode aumentar também a sua pressão ocular, e é clássico que saxofonistas, eles têm um pouco mais de possibilidade de ter glaucoma do que pessoas que não tocam esse instrumento. Uma outra situação importante de ser frisada é aquele quadro do glaucoma pigmentar. Aqui no canal você pode encontrar aqui alguns vídeos sobre glaucoma pigmentar, inclusive é esse o tema do meu atual artigo que eu estou me dedicando a redigir. Encontrei uma característica peculiar a esse tipo de glaucoma, expresso na tomografia de coerência óptica. E aprofundando aí nos estudos do glaucoma pigmentar, a gente vê que uma característica que é interessante desse tipo específico de glaucoma é que, algumas vezes, a elevação inicial da pressão pode se dar naquele momento de um exercício físico de muita intensidade, e aí o paciente sente um certo desconforto quando tem uma variação grande da pressão, e é nesse momento que ele deve procurar o seu médico oftalmologista para fazer o correto diagnóstico. Então, eu vou fazer uma revisão aqui, ver se eu respondi aqui. A pergunta de Felipe, que foi em relação à musculação, acho que está respondida sim. E a pergunta de Rafael, se o esforço aumenta a pressão do olho, a resposta também é positiva, se for um exercício físico de grande intensidade, com a musculação, por exemplo, com um peso muito alto. E em relação, se é relacionado ao olho seco, se o olho seco aumentaria a pressão, a resposta é não. Exceto, naqueles casos, das pessoas que utilizam, para tratamento do olho seco, um colírio de corticoide, e que esse corticoide, quando usado fora daquele tempo recomendado pelo médico oftalmologista, ele pode provocar uma elevação da pressão intraocular, nesse caso de uso indevido. Inclusive, vou preparar um conteúdo muito em breve, porque nós fizemos um diagnóstico exatamente desse tipo. A paciente teve uma inflamação, teve uma resposta boa ao corticoide, e decidiu utilizar esse colírio por cerca de 4 anos. E no vídeo a seguir, eu vou falar um pouco mais a respeito desse quadro. Eu sou Onassis Rocha Silva, médico oftalmologista, e utilizo intensamente a tecnologia em favor da qualidade de vida dos pacientes com glaucoma. Você quer me ajudar? Curta e compartilhe esse vídeo. Participe do grupo Glaucoma no Facebook. E conheça a nossa página no apoia.se, apoia.se barra glaucoma. E se você é médico, participe do grupo Laser em Glaucoma no Telegram. Todos os links vão estar na descrição deste vídeo. A visão é o sentido mais importante do ser humano. Um grande abraço e até a próxima.